E a Polícia Militar vai começar a multar a partir de segunda-feira o motorista que não tiver o kit de primeiros socorros no carro. A PM tolerou a falta do equipamento até agora porque o kit havia acabado nos pontos de vendas. Mas como a situação já se regularizou, o poste obrigatório vai começar a ser cobrado. A guarda municipal não vai atuar como polícia. A decisão foi tomada ontem numa reunião entre o prefeito, a PM e o diretor da guarda municipal, Mauro Tramonte. É isso mesmo, Mauro? Qual vai ser o serviço prestado pela guarda municipal? O serviço prestado pela guarda municipal é cuidar do patrimônio público, é cuidar de tudo aquilo que é do município. Como o PI estava se desviando um pouco, um pouco não, até muito, de suas atividades, passando a atender ocorrências policiais até certa gravidade, fez então essa reunião. Foi feita essa reunião que durou aproximadamente três horas entre o prefeito municipal, nós, da diretoria da guarda, e também o comando da PM em posto de caldo. Ficou estipulado então que o PI, Policiamento Integrado, não mais atenderá ocorrências sérias policiais. Ela vai se ater somente a ocorrências simples, ou seja, uma batida de trânsito sem vítima, uma batidinha ali que possa fazer ocorrência, isso tudo bem. Ou no caso de uma depredação, um flagrante depredação. Agora, atender ocorrências policiais mais fortes, mais pesadas, o PI não foi preparado para isso e então ele não vai atuar nesse sentido. Agora, não teria também, por outro lado, a presença do guarda municipal em parceria com a polícia militar, não diminuiria o índice de criminalidade na cidade se houvesse um trabalho em cima dos guardas municipais nesse sentido? Mais reforçado? É, para se fazer isso, teria que se treinar toda a guarda, outra vez, teria que, como nós dissemos aqui, teria que armar a guarda, teria que treinar ela para ser uma polícia municipal, o que ela não é. Então isso vai, aí de muito tempo, né, um prazo muito grande para se fazer esse tipo de coisa. Então, já que não vai ter condições de fazer isso, nós queremos então que a guarda municipal trabalhe junto com a polícia militar, que faça, então, o policiamento integrado, mas naquelas ocorrências em que a viatura esteja lá, se ele não puder agir, ele vai acionar de imediato a polícia. Ele não vai se omitir, ele não vai sair fora do problema, ele vai acionar a polícia. E para isso, nós também estamos aí estudando, pintar as viaturas de cores diferentes, justamente para identificar a viatura do PI. É tudo voltado para a comunidade, tudo voltado para os bens, os patrimônios públicos e também ao patrimônio maior da cidade, que é o povo. E resumindo então, qual seria a sua meta para 99? A nossa meta para 99 é fazer com que a guarda municipal trabalhe para aquilo que ela foi criada. Que o cidadão veja a guarda municipal quando ver um GM na rua, ele não veja somente uma pessoa fardada de azul, não. Ele veja ali onde está sendo investido o seu dinheiro, onde está sendo investido o IPTU que ele paga, o imposto que ele paga e assim por diante. Mostrando para o cidadão que tem retorno. E impostos de caldas é uma cidade privilegiada. Por quê? Porque cidades maiores que a nossa, mais ricas que a nossa, não possuem uma guarda municipal. Então, nós temos que preservar a guarda municipal e agora as metas são maiores. Nós vamos solicitar ao prefeito aquele quiosque que fica ao lado do coreto, ali colocar uma base da guarda municipal no final de semana para atendimento a turista, para informações ao turista e esse tipo de coisa. Tem muita coisa que pode ser feita e nós com certeza trabalhando bastante, pedindo ajuda da comunidade, nós iremos conseguir. Mauro, muito obrigada por sua participação e sucesso nesse novo trabalho esse ano. Muito obrigado a vocês e a guarda municipal está aberta a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.